Vem cá, meu bem-vô, ai, 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 vem me fazer chamegoar Teu cheiro me enlouquece, me faz comigo, ai, 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 vamos misturar com o que vai amanhã Tá vendo o fim de tudo o que é que dá, vamos misturar a nossa emoção, brincar de amar, 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 amar Vem cá, meu amigo, ai, 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 ai. Vem cá, meu amigo, ai, 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 O cheiro me enlouquece muito mais E faz comigo ai, 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 ai Vamos misturar com o que vai Pra eu ver o fim de tudo o que é que dá Vamos misturar a nossa emoção E brincar de amar, 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 amar O que entra por entre não sai O que brale, remexe, que vai É o sangue que sonca na veia É o fogo da lor que senteia Vem cá, meu dengo, ai, ui, ai, ai, ai E eu canto, ai, 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 ai Não me faça, ui, ui, ui Vem mais Vem cá, meu dengo, ai, ui, ai, ai, ai E eu canto, ai, 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 ai Tu me faça, ui, ui, ui Vem mais Vem cá, meu dengo, ai, ui, ai, ai, ai E o dengo veio E o cabelo da sentinela E vamos fechando as porteiras E o programa do ativita Ximuri Vem!